Qual foi a de ontem com aquela mulher lá? Tu não viu não, mano? Ela me beijou, me arrastou pra casa dela Deixei ela maluquinha Cheguei lá, ela começou a beijar no pescoço Rasguei a roupa dela todinha Que isso, acerola, acerola nada Me chama de ACM Carfofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha aventureira Que só quer maconha e pica Gosta que pega bolado Preferência que seja de quarto Hoje eu te como armado Gemi em alto pro seu soldado Gosta que pega bolado Preferência que seja de quarto Hoje eu te como armado Gemi em alto pro seu soldado Gosta que pega bolado Preferência que seja de quarto Hoje eu te como armado Gemi em alto pro seu soldado Vem pra cá mamãe Me deixar desnorteado Chá de bucetada Enlouquece o meu caralho Gosta que pega bolado Preferência que seja de quarto Hoje eu te como armado Por pelos excessos ela sabe, sente cheiro de longe Conteúdinho pro privacy dela Grave ela me mamando, da cintura pra baixo Crime, nuso, nato Minha glock só anda de roupa, mas quer te ver pelada Senta e não para, Kika vai Senta e não para, Kika vai Gosta que pega bolado, preferência que seja de quarto Hoje eu te como armado, geme em alto pro seu soldado Vem pra cá mamãe, me deixa desnosteado Chá de bucetada, enlouquece o meu caralho Gosta que pega bolado, preferência que seja de quarto Hoje eu te como armado, geme em alto pro seu soldado Oi, visão porra, DJ Faísca caralho Bola buceta mané